Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa videoaula de português. Então, eu vou pedir para vocês abrirem no LITA, caderno de atividades, na página 12, para nós fazermos juntos, tá? Então, vamos lá. Entrevista, exercício 9. Leia a entrevista a seguir. Primeiro, Rodrigo Bueno, a influência dos quadrinhos na formação de um ilustrador. O quadrinista paulistano Rodrigo Bueno, coordenador de arte e educação no Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, SEMPEC, fala sobre a sua grande paixão, histórias em quadrinhos, as HQs. Nesta entrevista, ele conta como conheceu a arte dos quadrinhos e como ela o impulsionou a desenvolver-se na arte da ilustração. O resultado foi uma grande aula. Plataforma do letramento. Então, vejam que é uma entrevista. Quando aparecer em negrito escrito Plataforma do Letramento é quem está entrevistando, ok? Rodrigo, ler HQ em suas várias abordagens é sempre um prazer. Conte para nós por que e como você se envolveu com a arte dos quadrinhos. RB é a forma abreviada de Rodrigo Bueno, é o entrevistado, tá? Acho que tive uma porção de motivações, mas a principal razão da minha afinidade com os quadrinhos foi minha dificuldade em me comunicar verbalmente. Era assim. Eu sabia o que queria dizer, mas não conseguia. Ficava engasgado, travado nas palavras, na língua, na dicção. Na cabeça, a ideia já estava formada e eu sempre ficava aflito em dizer tudo de uma vez. Acho que faltava uma organização interna para expressar claramente as palavras e frases. Quando aprendi que era possível juntar palavra com imagem, da esquerda para a direita, uma complementando a outra, e que eu podia manipular e controlar a ordem disso, senti um grande barato na minha cabeça e uma espécie de alívio também. O papel era paciente comigo. Me esperava o tempo que eu precisasse. E depois, quando eu terminava, os adultos sempre me davam atenção e estímulo. Tive muita sorte nesse sentido. Isso tudo entre os 5 e 10 anos, aproximadamente. PL. Certamente você tinha HQs preferidas quando criança. Quais eram elas? Que tipo de histórias traziam? E aí o Rodrigo responde. Não lia muito quadrinho na infância. Gostava de fazer minhas próprias histórias. Não tinha interesse nem paciência para ler quadrinhos. Até a turma da Mônica era meio difícil pra mim. Fui aprender a ler HQ e história em quadrinhos mais tarde, lá pelos 15 anos. Nessa idade, eu li tudo com voracidade. Qualquer coisa que caía na mão. Fuçava em cebos, descobria coisas antigas como fantasma e uns quadrinhos de cowboy. Os autores brasileiros, Geraldão, Chiclete com banana, Piratas do Tietê. Passei a me divertir em ler de trás pra frente ou de começar a história pelo meio, terminar e voltar para o começo. Nessa fase, eu li, inclusive, Turma da Mônica, o que há de mais convencional no Brasil. Você tinha autores favoritos? Na infância, eu não tinha a menor ideia do que era um autor. Pra mim, era difícil entender isso. Ziraldo, Maurício de Souza, pra mim eram nomes que não correspondiam a pessoas da vida real. Achava que era uma espécie de marca, tipo Nestlé, que fazia o Nescau. Mais uma vez, aos 11 anos, conheci pessoalmente a Cissa Fittipaldi, uma escritora de livros infantis que também desenhava. Uma das experiências mais arrebatadoras que tive. Foi em uma feira do livro. Ela me contou dos personagens que inventava, uma história de uma onça banguela que perdeu os dentes tentando morder um tatu que tinha casca muito dura. À medida que ela falava sobre eles, o desenho ia surgindo. Acompanhei os traços do desenho. Foi uma experiência real e era um adulto fazendo aquilo. Eu achei aquilo muito incrível. E aí, ao final da entrevista, Rodrigo Bueno, a influência dos quadrinhos na formação de um ilustrador. Então, vamos lá. 10. Analisando o texto que você leu, como o gênero entrevista é estruturado? Então, pessoal, ele é estruturado nas perguntas do entrevistador e na resposta do entrevistado. Então, em perguntas e respostas. 11. Relacione os participantes da entrevista aos seus respectivos papéis. Letra A, para a plataforma do letramento. B, Rodrigo Bueno. O entrevistado é B, Rodrigo Bueno. E o entrevistador, A, plataforma do letramento. 12. Escreva o significado das siglas que aparecem na entrevista. Então, PL, plataforma do letramento. RB é o Rodrigo Bueno. 13. Como você identifica a fala do entrevistador e a do entrevistado? Então, pessoal, observem que a fala do entrevistador, as perguntas, né? A fala do entrevistador aparecem destacadas em negrito, enquanto a resposta do entrevistado é escrita sem destaque. Então, como vocês vão responder isso? As perguntas do entrevistador aparecem em negrito e a fala do entrevistado não tem destaque. 14. Qual é o objetivo do primeiro parágrafo? Então, aqui no primeiro parágrafo, ele apresenta quem é o Rodrigo Bueno e o que ele faz para a gente poder se interessar sobre a entrevista e saber quem é a pessoa que está sendo entrevistada, né? 15. Apresentar informações sobre o entrevistado para contextualizar a entrevista ao leitor. Vocês podem responder com as palavras de vocês. 15. Apresentar o entrevistado, né? Ou apresentar informações sobre o entrevistado para que o leitor conheça um pouco mais sobre ele. 15. Quais informações são apresentadas no parágrafo inicial? Então, são a profissão do entrevistado e um resumo do conteúdo da entrevista. Então, essas são as páginas 12 e 13. Mas não é só isso. Vocês também fizeram a página... Um pouquinho, está carregando. Página 19. Já vamos chegar lá. Desculpa, 16. Página 16, exercício 20. Então, o que vocês tinham que fazer aqui? Destacar as ilustrações do material de apoio e colar cada uma de acordo com as descrições. E aí, Gilberto estudará muito para ser professor de Química. Então, olha só o Gilberto pensando no futuro. Gilberto estudou muito para ser professor de Química. E aqui o Gilberto crescido, lembrando do passado. Então, essa primeira representação é o futuro. A segunda é o passado. Usarei minha roupa preferida nas bodas dos meus avós. Usei minha roupa preferida nas bodas de meus avós. Então, aqui ele ainda vai participar das bodas. Ele está se preparando, é o futuro. E aqui ele está vendo a foto. Ele já participou, né? É o futuro e o passado. Clarice sairá do hospital assim que melhorar. Então, ela ainda não saiu. Isso só vai acontecer no futuro. Clarice saiu do hospital assim que melhorou. Ela já saiu. Então, ela já estava no hospital no passado. Já esteve no hospital no passado. Certo? Crianças, então é isso. A gente se encontra semana que vem. Um beijo para todos vocês e até a próxima.